Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim e que esteja na santa paz de Deus Bom meus amores, vocês vão ver alguns vídeos, eu com esta roupa, com esse batom, com esta carinha assim, com esse cabelinho assim É porque eu estou aproveitando que meu filho saiu com o meu esposo e vou gravar logo aqui uns videozinhos que eu tenho que gravar, entendeu? Então vamos ao que interessa, né gente? Bom, o vídeo de hoje vai ser uma resenha da fraldinha Caie Baby Então para quem vem me acompanhando aí, viu aí em um vídeo, que eu vou deixar até os cards aí Também para quem não estava acompanhando, está se conferindo Foi um recebidão que eu recebi da empresa da Caie Baby Mais uma vez eu quero agradecer sim a esta empresa Caie Baby Muito obrigado mesmo por vocês terem, sabe, enviado esse carinho, esse recebidão para estar se intestando no meu filho, o Benjamin E deixando bem claro, viu gente? Todo produtinho que eu acabo ganhando para fazer teste com o Benjamin Eu falo a verdade, viu? Se eu não gostar, eu vou falar, não vou estar aqui Aquela palavrinha que todo mundo usa, pelo menos aqui na minha região Então, xeretando, então eu não vou estar aqui xeretando nem puxando sarna da empresa Eu vou falar aqui o que eu acho, independente de qual seja a empresa, né? Então vamos lá É, pessoal É, eu recebi Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui Este pacotão aqui, ó Com 40 unidades, 40 fraldinhas aqui dentro É, agora aqui dentro só tem Três fraldinhas Três fraldinhas Eu já usei Já tem três semanas Três semanas e três dias É, acho que é três semanas e três dias, se eu não me engano Que eu recebi E, então, já testei mesmo aqui Já logo está usando Eu vou dizer aqui logo para vocês O que é que vem dizendo na embalagem Caiei Baby Ultra Conforto Dia e Noite Esse pacotão aqui é o XG Ele é acima de 13 quilos É Ultra Conforto Ultra Conforto E é o pacotão Mega Que vem 40 fraldas Esse que eu recebi E ele tem um gel absorvente Aqui está dizendo É, aqui do ladinho Vem dizendo É onde é fabricado O endereço Aí vem o modo de se usar Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui É, vem dizendo a validade Não vem dizendo muita coisa não, viu gente Só vem isso mesmo Aí é a que vem dizendo aqui do lado Vem dizendo os tamanhos que ela tem Que é o P, o M, o G E os XG Então não vem dizendo mais nada Aqui pelo menos não vem dizendo nada E a composição É o pacotinho vem assim, né Que vem esse ursinho panda aqui Vou mostrar agora, gente A frente dela é assim, ó Deixa eu ver se tá focando Aqui em cima tem esses desenhinhos aqui Que vem a bola O ursinho tem uns brinquedinhos Ela é assim, ó Tá vendo? Deixa eu ver Ela é pra você Ela é assim, tá vendo? Temos ursinho panda Tem esse design aqui, ó Na corzinha verde Na corzinha... Ou é azul ou é lilás Porque pra mim aqui eu tô vendo azul Mas aí no vídeo tá aparecendo meio lilás Bom A frente, tá vendo como ela é Eu gosto, viu gente De laterais assim Apesar de ter algumas fraldinhas Que eu também amo Que tem mais curta Pela absorção Mas essa Eu gostei Porque já é um ponto Pra mim positivo Que o Benjamin mexe demais Então essas laterais É ótima Para ele Ela dentro É assim, ó gente Ela não mostra O gel absorvente Tá vendo? Ela é toda branquinha Não tem... Não mostra assim É, não tem aquela cor De muitas frases Usa o gel absorvente De outra coisa Ela é toda branquinha, ó Toda branquinha A lateral dela É assim, ó Deixa eu abrir Tô toda sem jeito hoje Pra mostrar aqui Tá vendo? O tamanho da... Das abas das laterais dela É assim, ó Eu acho um tamanho ótimo O fundinho dela É assim Tá vendo? É assim Tem essa altura Tem umas mães Que não gostam dessa altura Mas não me incomoda não Só tem uma frada Que eu acho que é a da Personal Que eu acho a altura Muito grande Mas essa daqui Pra mim tá um tamanho ótimo Ela é de colinha Viu, gente? Mas ela cola e desgruda Porque pelo menos aqui No Benjamin Eu colei E recolhei de novo E grudou Então ela é de colinha Então Gostei que pelo menos Tem fralda que você cola E se você abrir de novo Ela não volta a colar Mas essa aqui Colou Viu, gente? Bom O que que eu tenho a dizer Dessa fraldinha? Ó Eu fiz o teste nele, gente Fiz o teste no Benjamin Tanto De dia Como a noite A noite Ela não serve pro Benjamin Porque vaza Pra o Benjamin Tem que ser uma fralda Que absorva mesmo O xixi Essa daqui Não serviu Para a noite Só que A noite Quebrou o gel Viu, gente? Foi uma bagaceira aqui Os patifolos Foi o gel todinho Mas durante o dia Serviu O Benjamin Ficou Estourado Pra me testar nele Ficou 4 horas E Deu Mais do que isso Não serviu Mas até 4 horas De relógio Serviu no Benjamin Ele ficou Uma vez 5 horas Aí o gel Quebrou todinho E vazou Mas até 4 horas Ele já ficou E Foi, ó Excelente Então Eu indico Para as mamães Que já viram Em algum lugar Essa fraldinha Ela serve Bastante Para uso Diurno Às vezes você Quer uma fraldinha Mais em conta Está com o bolsinho Apertado Então Eu indico Ela Para estar Usando durante o dia Eu gostei bastante De usar durante o dia Essa fraldinha Então, pessoal Essa foi uma resenha Da Fralda da Caie Baby Desculpa aí O vídeo comprido Que ficou Mas eu vim dar aqui Minha opinião Desta fralda Viu, gente? Se você ainda não é inscrito Se inscreva Se você já é Dê like Curta Comenta Compartilha Ajuda aqui a pessoa E um super beijo Para todas vocês E até o próximo vídeo Viu, gente? Tchau